Bom dia, meus amores! Boa quinta-feira pra todo mundo, né? O dia que tá friozinho, mas tem uns raios de sol, bem pouquinho. Tá quase indo embora já. Isso aí é normal, né, gente? Inverno a gente fica tossindo toda hora. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Como eu sempre sou o mesmo, prefiro até ser castigada, mas falar a minha verdade, o que eu penso, tá, gente? Então, hoje eu vim aqui pra falar de Fran Ardono, né? Que agora é outro nome que tá no canal dela e eu não consigo... Ainda não consegui gravar esse nome, mas é Franks Angela, parece ser isso, gente. Eu vou falar uma coisa, assim, que talvez, né, as pessoas vão me criticar, né, como a gente tá aqui exposta, né? Há críticas também, claro que sim, eu e todo mundo e até mesmo a Fran Ardono, né? Porque ela tem um canal, ela é pública, muito mais pública, né? Porque o canal dela é muito grande, né? Coisas... Aconteceu uma coisa muito grave, muito séria na vida dela, né? E todos os canais se voltaram, até voltaram atenção pra ela, né? Pra vida dela ali, pra estar acompanhando tudo que tá acontecendo. Então, gente, eu vou ser sincera pra vocês. Eu não tenho o hábito de fazer isso com o canal da Fran, né? Vamos falar Fran. Não tenho o hábito. Não conhecia o falecido marido dela. Conheci depois que ele faleceu, né? Que eu fui ver os vídeos dele, quem era. Eu não acompanhava de nada da vida dela. Nunca, nunca, nunca. Só lá no comecinho, quando ela tava, nossa, bem no comecinho, eu passei por lá, mas eu não tinha canal. Então, eu dei uma olhadinha e passou abatido. Me esqueci, continuei minha vida, né? Nem imaginava em ter meu canalzinho. E hoje, né? Já há quase dois anos, um ano e tanto aí, eu tenho o meu canal, que é um canal de resenha, gente. Então, claro que quando aconteceu isso, infelizmente, né? Um jovem, né? Aconteceu uma tragédia dessa, né? Mas foi a hora que Deus quis. Ninguém tirou a vida dele. Foi Deus que chamou. A gente, sim, todo mundo, né? Se comoveu, ficou triste, muito triste, né? Foi um luto, né? Aqui na plataforma. E todo mundo apoiando, a Fran ardou. Gente, Pelo que eu saiba, a Fran, ela não gosta que fique se envolvendo na vida dela, né? E ela tem razão, claro. A vida é dela. Só que ela é pública, gente. Ela tá na internet, tá no YouTube aqui. Não tem como. Ninguém fala nada. Sobre filhos, o filho do falecido marido dela, O próprio rapaz, né? Está vindo, né? Sei lá quem é que tá trazendo essas notícias, né? Aqui pra plataforma. Que ele tem um filho, o Marcos, né? Que também acho que tem direito à herança, não sei o quê. Outro dia parece que já apareceu outro filho. Tá tudo bem, gente. Ela tá na plataforma. Então, infelizmente, ela está, assim, exposta. Então, acaba que as pessoas falam. Muitos não falam a verdade. Lógico, tem canais que não são confiáveis, né? Que preferem ficar inventando coisas pra poder ter visualizações. Que, graças a Deus, não é o meu caso, gente. Mas, eu vi já, né? Não é a primeira vez, né? Que eu vi pessoas falando que a Fran, há um tempo atrás, né? Acabou que conseguiu derrubar um canal pequeno como o meu. Porque falou dela e ela não gostou. E acabou que a moça pediu, pelo amor de Deus, e tudo mais. Não deu certo. A Fran não aceitou as desculpas da moça e derrubou esse canal. Então, quando a gente pensa em falar alguma coisa, assim, eu não. As resenistas. Elas ficam lembrando disso, desse passado aí, que ela derrubou o canal da moça. E aí, as pessoas não têm coragem de falar nada pra Fran. Mas, eu vou, eu tenho sim, gente. Eu tenho muita coragem. E se acontecer dela derrubar o meu canal, né? Ela não, o YouTube. Ela conseguir com que o YouTube derrube o meu canal. Eu não posso fazer nada. Mas, eu não vou ficar guardado comigo. Uma coisa que tá me incomodando também. Né? Porque a Fran, a dona, ela é uma mulher, né? Religiosa. Cuida da vida dela, do sítio dela. A família está sempre ao lado dela, né? A mãe, o pai, as irmãs, cunhados, né? É uma multidão de gente. Ela não está sozinha. E Deus, né? Ela fala a palavra, tudo, tudo, tudo o que ela faz. Todo mundo sabe. É tudo perfeito. Só que a vida não é perfeita, gente. A vida não é perfeita de jeito nenhum, né? É uma coisa, assim, é muito complicado. Ainda mais quando se perde alguém na família, né? É complicadíssimo, gente. A vida vira de cabeça pra baixo. Infelizmente é. Até que vão se ajeitando e o coração vai se acomodando de novo no lugar, os pedaços, né? A vida fica de cabeça pra baixo. E esses comentários, meu Deus, de que o filho Marcos quer herança. De que a mãe do rapaz também entrou com uma ação contra ela, que quer também herança. Ninguém pode provar, gente. Porque só quem pode falar é a Fran. Claro, é só ela que tem, né? Se tem alguma coisa, são... É o juiz que tá vendo isso, né? A justiça. Mas as pessoas comentam e nós, né? Resenhistas também, vamos comentar em cima do que a gente ouve, né? Não é acusar a Fran. Não é apontar dedo. Não é nada disso, gente. Só que tem pessoas que se recusam a falar dela por medo, né? Do que ela fez no passado de derrubar um canal. Mas, gente, é muito horrível, né? Se trabalhar assim numa plataforma, né? Porque não é todo mundo que tem um sítio, todo mundo que é culinarista, todo mundo que faz artesanatos. Tem os desenhistas como nós, né? Então, nós vivemos... Nós trabalhamos em cima das coisas que a gente vê. Não é fofoca, não é calúnia, nada. Porque não atinge ninguém. Pelo menos eu procuro falar o que eu vejo, né? E o que eu tô falando aqui, eu vi já mais de uma vez. E hoje isso aqui de novo. A Fran Ardono, né? Ela pede... Gente, vou fazer um apelo pra vocês. As palavras dela. Quando vocês virem canais falando de herança, e de filhos, né? Do falecido Edmilson, denunciem esses canais. Denunciem. Denunciem. Gente, olha só a palavra denunciar. É uma palavra muito pesada. Como é que a gente vai ficar denunciando um amigo, um da plataforma, ou se você é inscrita, denunciando alguém só porque está comentando uma coisa que não é um. É todo mundo que tá falando. O denunciar é muito pecado sim, gente. Como é que pode isso? Achar que é simplesmente vou denunciar tal pessoa porque falou alguma coisa de mim. E nem tá ofendendo ela. Tá falando da herança e do filho, né? Por enquanto. Diz que é dois. Eu não sei mais. Eu também não sei porque eu não vivo acompanhando a vida dela. Mas eu achei é isso. Denuncie. Não, gente. Pelo amor de Deus, Fran. Não é assim denunciar as pessoas. Não é tão fácil assim. Você gostaria que alguém denunciasse o seu canal? Que você não tivesse liberdade de expressão? Isso é coagir a pessoa. Não. Pense um pouquinho, né? Você que é uma mulher de Deus, né? Que fala a palavra, que tem Deus na sua vida. A gente percebe isso, né? Você é movida pelo Espírito Santo de Deus. Mas esse denunciar seu soa muito forte pra quem tá ouvindo da sua boca, principalmente, que é uma mulher de Deus, né? Que fala a palavra, que faz tudo aquilo, né? Gente, deixa que os canais falem. Todo mundo tem o direito aqui de falar, sim. Ninguém é obrigado a ficar, né? Calado, podendo fazer uma resenha, podendo não inventar, não te caluniar e nem falar nada contra o seu falecido marido que nem está aqui pra se defender. Mas a gente ouve, a gente lê, a gente trabalha em cima disso. Então, gente, eu creio que, eu tenho certeza que é o nosso direito, sim, de pelo menos aumentar alguma coisa. E a Fran vem e pede pra que denuncie esses canais. Não é assim, me perdoe. Gente, eu não tenho medo, não. Então, se ela vai tentar derrubar o meu canal, o que que eu posso fazer? Não vou continuar falando dela, não me interessa. Não me interessa, né? Às vezes eu dou uma passadinha por lá, vejo tanta gente, né? Tantos parentes apoiando ela, né? Eles matando o porco, fazendo aquelas comidas gostosas, né? Eu acho bacana. Nossa, muito legal. Mas aí, ela chegar ao ponto dela pedir pra que denuncie os canais, aí também pega até pesado demais, né? E eu fico triste. Muito triste. Seria melhor pra você continuar, assim, com esse canal imenso, gigantesco que você tem, né? Colhendo os frutos que Deus te deu desse canal e deixar os canais pequenos, né? Os canais, todos os canais em paz. Parar com esse negócio de denúncia, porque se torna uma coisa muito chata. É muito triste você ficar com medo de ser denunciado. Ai, vai denunciar, vai derrubar o meu canal. Eu vou ser sincera pra vocês. Se for pra me viver assim, com medo, então eu prefiro não ter meu canal. Que denuncie e acabe. Porque, né, eu não tô falando nada demais. Eu tô falando o que eu penso, o que eu vi, o que eu vejo ela falando. Que a verdade é só ela que fala. Mas se ela fala lá, né, a outra pessoa vai ver e vai vir e vai comentar. Como é que ela vai ficar denunciando todo mundo que fale alguma coisa dela, gente? Como que a Fran pede, né, por favor, pra que denuncie os canais. Não faça isso, não, pelo amor de Deus. É muito triste pras pessoas que tem canal e trabalha em cima dessas de comentários, de resenha, né? Isso não quer dizer que são pessoas do mal, do diabo, né? Como você disse. Não, somos todos filhos de Deus. E temos o direito, sim, de nos expressar, de falar. Quem não pode ser falado, gente, é quem não tá na plataforma. É aí que eu concordo. Pegar uma irmã minha, vamos supor, eu tenho sete irmãs, pegar uma das minhas irmãs e alguém chegar aqui e começar a falar coisas da vida dela particular, sendo que ela nunca teve canal, ela nunca se expôs. Então aí ela, sim, pode ir no juiz, ela pode fazer uma denúncia, né? Porque ela tá sendo defamada, né? Agora, falar do filho do Edmilson, sobre a herança, né? Não sou eu, que não é o meu caso, que pra mim não me interessa de verdade mesmo, gente. Não me interessa isso. A única coisa que me deixou, que me deixa bem chateada é ouvir da boca da Fran, né? Pra que denuncie os canais. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter mais um pouquinho de solidariedade um com o outro. Cada canal é um canal. Como eu disse, nem todo mundo tem sítio pra mostrar tanta coisa maravilhosa. Nem todo mundo é culinarista, sei lá o quê. Nem todo mundo faz artesanatos, né? Tem, sim, os canais de resenha que acabam falando, mas não é pra te prejudicar. São comentários. Comentários que, se não for legal, você nem ouve, não é obrigada. Mas não ficar denunciando as pessoas. Aí é muito triste mesmo, viu, gente? Ficar com medo, né? Como eu já vi, não é o meu caso, vou dizer de novo. Porque se eu não puder falar, né, as minhas verdades, Então, eu prefiro nem ter canal. Mas já vi canal, sim, que fala, ah, não, eu prefiro nem tocar o nome dessa moça, Porque ela faz, né, ela denuncia, ela derrubou um canal, e isso, aquilo, aquilo. E a moça pediu, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. E ela acabou fazendo. Também não sei o nome do canal e nem me interessa. Eu só vim aqui pra falar isso. Fran, não faça isso. Não fica pedindo pra que outras pessoas denunciem os canais, que abrirem a boca pra falar de você. Porque você tá na plataforma, meu Deus. A situação que aconteceu com você é triste, muito triste. Mas, infelizmente, né, todo mundo que tá na plataforma tá vendo, tá... E quem não tá, também, está acompanhando tudo isso. A sua superação, a sua religiosidade, né, tudo que você faz de bom. Mas, quando você fala pra denunciar os canais, aí já cai tudo por terra, né. Eu fico chocada, gente. Eu jamais teria coragem de denunciar um canal, seja ele qual for. Ele que se... Quem fizer calúnias contra mim, que se entenda com Deus. Não sou eu que vou ficar denunciando pra derrubar canal de ninguém, não. Porque isso é muito triste, é não poder trabalhar em paz. E ter medo de ficar palpando palavras pra falar. Sendo que está tudo, né. A foto do Marcos, que é o rapazinho, que é o filho. As pessoas falando que a mãe do Edmilson quer a parte dela na herança. Gente, isso é uma coisa muito pessoal. Sim, é totalmente pessoal. Mas, como você está pública no teu canal, as pessoas têm interesse de saber, sim. Isso é muito normal, também. Mas, o que não pode é você incentivar que as pessoas denunciem os canais. Porque todos nós que estamos aqui na plataforma, estamos com um só intuito, né. De conseguir ganhar alguma coisa. De ter um dinheirinho no final do mês. De vencer, né, gente. Não vou dizer que todo mundo vai chegar no tamanho do teu canal, que é imenso. Você conseguiu. Que bom. Que Deus abençoe. Que aumente, aumente mais ainda. Mas derrubar os canais que falam de você, aí já é um grande pecado também. Se você parar pra analisar, né, é sim. É muito triste a pessoa viver acuada. Não, eu tenho que medir as palavras pra falar. Eu não posso falar desse canal, porque senão ela vai me derrubar. E isso é muito triste, gente. E eu não vou pôr a foto da Fran falando aqui, porque está em todos os lugares ela pedindo. Gente, se alguém vê, né, alguém comentando sobre heranças, sobre filhos, denuncie esse canal. Não é bem assim, gente. As coisas não é bem assim. Vai denunciar todo mundo? Vai ficar só você o canal? Não pode, gente. Tem que ter, né, um pouco de empatia, né, com os outros canais, né. Mesmo que, às vezes, falam, sim, alguma coisa, gente, fazer o quê? A gente tá aqui, tá pra pôr a cara tapa, né. E Deus sabe a verdade. Então, não precisa mandar denunciar. Porque aí, sim, aí fica muito triste, gente. Aí fica muito, a pessoa fica, sabe, querendo falar e, gente, se eu falar, eu vou ser denunciada. Não, não vai, não. Não faça isso, não. Não peça mais isso. Porque isso é muito triste. Entregue nas mãos de Deus, como você sempre mesmo fala. Deus sabe tudo. Se a pessoa está te caluniando, é Deus que vai cobrar dela. Não adianta ficar indo lá, fazendo denúncias pra derrubar canais. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso é desumano, né, gente? Eu penso isso. Então, você, né, como uma cristã, uma pessoa que prega a palavra, que, né, está passando por esse problema terrível, né, de perca aí do seu companheiro, do seu marido, né, do seu amado. Então, tem um pouquinho de consciência e não peça uma coisa dessa. Pra que pessoas vão denunciar outros canais? Porque isso não é justo. Deixa as pessoas ter liberdade de expressão. E eu vou repetir de novo. Se for pra mim não poder falar, eu prefiro não ter canal. Que me denuncie, fazer o quê? Né? Eu tô falando a minha verdade. Se você pensar bem, Fernando, eu tenho razão, sim. Porque o meu canal é de resenha. E eu tô aqui, eu vejo coisas, eu ouço coisas, eu vejo e comento. Não tô lhe acusando, não estou acusando ninguém. É comentários. Aí, nesse comentários, os canais que gostam de resenha, as pessoas que gostam de resenha, vão ver, vão, né, pensar, vão analisar. É coisa da internet, gente. A gente aqui nesse mundo não é nada, é um sopro, né? Hoje tá aqui, daqui a pouco a gente não sabe. Então, maldade, muita maldade pedir pra que denuncie outros canais. É isso que eu tenho pra falar pra você. É muita maldade mesmo. Não faça isso. Entristece o coração da gente. De ver você pregando a palavra e depois ver você pedindo pra que sejam denunciados os canais que falarem de herança e de filhos. Gente, filhos do seu falecido marido, né? Pelo amor de Deus. É liberdade de expressão. É só isso que eu tô falando. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham me entendido. É a minha posição, porque eu tô cansada de ver canais que falam nem toque nesse assunto dessa, da Fran pra mim, porque ela faz e denuncia os canais e derruba os canais. Mas aí, se ela vira, se ela conseguir fazer isso, é porque Deus permitiu. Então, a gente tem que aceitar e seguir em frente. Mas eu queria que eu falando o que eu tô sentindo, pondo pra fora isso, eu não vou ser castigada, porque a pior coisa é você incentivar a outra a fazer uma coisa errada. E denunciar um canal é coisa errada, sim. Meu Deus, pra que isso? Só porque tá falando da herança, tá falando lá do filho, do rapaz? Não, não precisa denunciar canal. Eu achei o cúmulo do cúmulo. Eu acho, né? Então, não se preocupe, porque eu não tenho o hábito de ficar vendo o seu canal, muito menos sabendo da vida particular, da sua herança. Não, eu não sou dessas. Mas também eu apoio os canais que falam, que comentam, que vão investigar, que querem interagir, porque você é uma pessoa pública. Então, não peça mais isso. É muito triste de ouvir você falando isso. Denuncie, ajude a denunciar esses canais que falam de herança e de filhos. A verdade só eu falo, você diz isso. Não, não precisa ser tão radical assim, porque a vida não é radical. A vida é passageira. Hoje a gente tá aqui, já disse e vou repetir. Tá aqui um minuto, eu não sei se eu caio dura aqui e pronto, acabou. Então, todo mundo tem direito, sim, a um espacinho no sol, né? Então, vamos viver em paz e sem denúncia, gente. Pelo amor de Deus, não é assim, não. Pra denunciar alguém tem que ser uma coisa muito grave. E aí nem vai precisar, porque o próprio YouTube já corta, né? Eles tem umas regras ali tão correta, que dependendo até do título do que você vai fazer, eles não aceitam. Então, o YouTube é uma coisa certa, uma ferramenta de trabalho maravilhosa. Não precisa, né? A pessoa se desgastar, perder tempo de pedir pra que outras pessoas denunciem os canais. Vamos deixar os canais trabalharem em paz, né? Não estou pedindo por mim, não. Porque eu não falo sobre você e nem sobre sua família, nem sobre herança. Porque eu não me interesso. É uma coisa que não me interessa mesmo, tá? Mas é isso, gente. Pelos outros canais, eu tive a coragem de vir aqui e falar pra você. Não faz isso. É muito triste de ouvir, sabe? E tem, né? Lógico que tem aqui, eu tenho aqui provado, todo mundo tem. Você pedindo isso, tá? Pra que denuncie os canais. Mas eu nem vou fazer isso, não vou expor a sua imagem, né? Que é sua, eu não tenho direito de fazer isso. Eu só vim pra desabafar uma coisa que tá me enchendo o saco também. As pessoas ficarem pisando em ovos pra falar no seu nome. Não é assim também, né, gente? E se tá aparecendo filhos, se tá aparecendo negócio de herança, Aí já é fazer o quê? Se não tivesse exposto, né? Se você não fosse uma youtuber, Ninguém saberia da sua vida particular. Mas, infelizmente, ou felizmente, você é. Então, é isso, gente. E a verdade é de só Deus mesmo que sabe. E não precisa denunciar ninguém. Tá bom? Eu vou deixar um beijo pra todo mundo. E esse recado pra Fran. Não denuncie, não. Para de denunciar as pessoas, Porque não leva a nada. Isso é pecado também, sabe? É pecado tirar, né? O canal das pessoas que estão tentando, De todas as formas. Porque é muito difícil você ser monetizada. É muito difícil você conseguir, né? Ter as suas horas ali pra... Pra ter o seu canal. Tudo é difícil. A gente faz porque a gente é tem Deus ali, Vai grudado na mão dele ali pra conseguir. Mas que a gente ganha milhões, Que a gente ganha dinheirão. Não. Os canais pequenos, principalmente de jeito nenhum. Então, vamos parar com esse negócio de pedir, Incentivar para que denuncie os canais, Porque aí fica muito chato, Muito triste. De ouvir da sua boca, Fran. Tá bom? Vou deixar um beijo pra vocês. E até amanhã. Não? Até daqui a pouco, gente. Eu volto hoje, hein? Beijo. Boa quinta-feira, tá? Que tá começando.